Graças e paz, meus irmãos, que bom estarmos aí hoje para estudarmos mais um pouco a Palavra de Deus. Hoje a gente vai falar da lição 4 da revista Compromisso, mas vamos falar sobre a lição 4 que fala sobre a visão do futuro. Esse ensino engloba todos os capítulos entre o capítulo 31 e 40 de Jeremias, são 10 capítulos. É, fala sobre a volta do povo de Israel, do exílio. E Deus quer mostrar que no meio do cativeiro, no meio da restauração, da libertação, no meio do momento em que Deus está trabalhando com o povo, ensinando o povo através de uma maneira mais difícil, mas que para Deus é o único caminho, que é quando Ele disciplina o seu povo. Para nós, muitas vezes, é difícil a gente ser disciplinado, mas não tem outro jeito. Quando nós estamos fora da aliança de Deus, dos propósitos de Deus, da vontade de Deus, Deus nos leva para um lugar de reeducação, um lugar de arrependimento. E o povo de Israel estava nesse lugar, no cativeiro. Ele foi para o cativeiro por causa da quebra da aliança com o seu Deus. Porque quando a gente sai da glória do Pai, nós só temos um lugar, as trevas. As trevas, ela é a consequência de quando você abandona o Pai. Não é que Deus queira colocar você em trevas. O propósito de Deus é vida, o propósito de Deus é restauração, o propósito de Deus é abundância. Mas quando você sai de Deus, da luz, você encontra as trevas. As trevas é a consequência de todo aquele que não está na luz. Então, Deus, Ele quer nos falar conosco, falar conosco hoje, através de Jeremias, quando o povo está no cativeiro por causa da sua desobediência, mas Deus, lá no cativeiro, mostra para esse povo uma visão de futuro. E é isso que a gente está falando hoje aqui. E o futuro de Deus sempre é bom, sempre é emancipador, sempre é maravilhoso, sempre é libertador, para que nós possamos viver toda a abundância que Deus tem para nós. Então, irmãos, essa lição, ela foca no retorno dos cativos para a terra de Israel, para Jerusalém. Deus leva para o cativeiro para poder ensinar. E é interessante notar que depois do cativeiro babilônico, quando o povo de Judá, o Reino do Sul, ele vai para aquela terra distante, levado pelos caldeus, pelos babilônios, e lá eles passam momentos difíceis, longe da sua terra, momentos de restauração. Mas depois desses 70 anos de cativeiro, Israel é curado do seu grande pecado, que era a idolatria, que era se promiscuir com falsos deuses, com demônios que se passavam por Deus. Se promiscuir com os deuses das nações da terra, da Cananeia. E esse pecado, Deus cura o povo desse pecado, e nunca mais o povo judeu vai ser novamente promíscuo, vai ser novamente adulto, vai ser novamente seduzido pela Babilônia, seduzido pelo pecado, seduzido por Satanás. Esse povo agora vai ser um povo que não é mais idólata, mas um povo que pode até ter outros pecados, mas nunca mais Israel voltaria para a idolatria. Ele aprendeu essa lição. Só há um Deus e Israel nunca mais idolatrou a falsos deuses. Então, a Babilônia, o cativeiro, teve essa importância, função de extirpar do povo de Israel toda a idolatria, toda a promiscuidade espiritual. e Deus, ele tem esse propósito de nos mostrar um futuro no meio da luta, no meio da libertação, no meio do cativeiro, no meio da disciplina. Deus disciplina com propósito para que nós possamos viver uma vida abundante. Deus quer a vida abundante agora, não é no céu só. A vida abundante para o cristão é agora, já, uma vida de milagre, de maravilha, uma vida de propósito, uma vida de justiça, de santidade, de verdade. É isso que Deus quer para nós hoje. Tem um texto, e um texto áureo, um texto principal de todos esses capítulos está em Jeremias 33, 3. Quando Deus fala para Jeremias que se ele invocar o seu Deus, ele vai mostrar coisas grandes e ocultas que o profeta não sabe. Ou seja, Deus quer mostrar ao profeta e consequentemente para todo o seu povo de Israel a visão de futuro. Eu vou ler esse texto para vocês agora, se você quiser abrir a sua Bíblia aí, Jeremias 33, capítulo 33, versículo 3, diz assim, invoca-me e te responderei e te anunciarei coisas grandes e ocultas que você não sabe. isto é o propósito de Deus, para anunciar sempre ao seu povo, dar sempre ao seu povo uma visão de futuro. E o futuro com Deus é sempre bom, é sempre vida, é sempre abundância, é sempre justiça, é sempre vitória. A derrota vem por causa da nossa quebra da aliança, a derrota vem por causa do nosso pecado, a derrota vem porque nós perdemos a visão de Deus, mas Deus não quer derrota, Deus quer vitória. A palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios, capítulo 15, que graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Deus é um Deus de vitória. Agora, toda quebra de aliança traz consequências. O cativeiro da Babilônia foi a consequência de se deixar aliança com Deus, com o Senhor. Deus tinha uma aliança com o seu povo, feita em Moisés, começou em Abraão, quando Abraão creu nas promessas. As promessas foram dadas a Abraão, a lei foi dada para Moisés, mas a aliança é a mesma, a aliança abrahâmica, de todo o Velho Testamento. Hoje nós estamos numa nova aliança, não é a velha aliança feita com sangue de bodes e carneiros, mas uma nova aliança feita com o sangue do Senhor Todo-Poderoso, o seu próprio Filho Jesus, com aquele que se encarnou, aquele que é o Eterno, mas se encarnou para cumprir toda a vontade do Pai. Essa aliança hoje é infinitamente maior, superior, excelente. ela é muito melhor do que a aliança antiga, mas o povo foi para o cativeiro porque ele rompeu a aliança antiga, aliança com o seu Deus que foi feito mediante a lei, com sangues de bodes e de touros, porque depois de Moisés ler a lei para o povo, ele aspergiu o sangue sobre o povo, aspergiu o sangue sobre a lei, para fazer um pacto de sangue. Hoje nós também estamos num pacto de sangue, mas com o Senhor Jesus Cristo, não mais com o sangue de bois, de bodes, mas com o sangue daquele que vive para sempre. Quando se sai da glória, como eu já falei antes, você encontra as trevas e o povo estava na Babilônia porque ele saiu da presença, ele quebrou a aliança, ele saiu do pacto. A glória de Deus, a sua presença, a sua luz nos protege das trevas. Não é Deus que quer nos lançar nas trevas. As trevas são a consequência da nossa desobediência. Satanás sempre encontra um lugar quando nós pecamos. Por isso, Deus quer que nós vivamos na luz sempre. O cativeiro do povo de Israel foi necessário para mudar a mentalidade do povo, para fazer com que ele nunca mais pecasse o pecado da idolatria, nunca mais deixasse o seu Deus, o que de fato acontece. Mas Deus quer a restauração, arrependimento. Lá em Jeremias 31, verso 16 e 17, você pode abrir a sua Bíblia, Jeremias capítulo 31, 16 e 17, Deus vai apontar mais uma vez para o arrependimento, para a restauração do povo. Diz assim, assim diz o Senhor, reprime a tua voz, a voz do choro e das lágrimas, e das lágrimas dos teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, e eles voltarão da terra do inimigo, e há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, pois teus filhos voltarão para os seus termos. Que promessa maravilhosa. Deus no meio da disciplina, no meio da Babilônia, Deus começa a apontar a libertação, começa a apontar a libertação com um propósito, o propósito de uma vida abundante. Ele começa a falar para Jeremias, dizer ao povo, fala para o povo que está na época da libertação, eu vou tirar eles do cativeiro, eu vou tirar eles da disciplina, da minha disciplina, para que eles possam viver uma vida abundante, porque o propósito de Deus sempre é a vida abundante. O propósito de Deus não é a disciplina, a disciplina é um propósito intermediário, um propósito necessário para que a vida abundante venha. Quando você sai da luz e está nas trevas, é preciso disciplina, para que o povo entenda, para que o povo possa se arrepender, mas a visão maior é a visão da vida abundante, é isso que Deus quer. Deus olha para a restauração do seu povo o tempo todo. O grande objetivo de Deus é que eu e você sejamos como Jesus Cristo. Deus não se contenta que a gente seja apenas liberta, não. Ele quer que nós sejamos libertos do pecado, libertos de Satanás, libertos da injustiça, libertos das consequências do pecado, das penalidades do pecado, para que a gente vive uma vida com Jesus, uma vida de justiça, de santidade, de verdade, de amor, de graça, de autoridade, de milagres, de prodígios, de sinais, de obediência, de santidade, é isso que Deus quer. Esse é o propósito maior. No meio da correção, temos dificuldade de ver o futuro, por isso Deus nos mostra a visão da nossa restauração. Deus queria libertar o seu povo para que ele vivesse a restauração da nova aliança. A visão de futuro de Deus para o seu povo não se limitava simplesmente a que o seu povo voltasse para Jerusalém, que o templo fosse redificado, que os muros fossem novamente construídos, como assim foi no tempo de Neemias, de Esdras, antes disso, Zorobabel, essa restauração do povo de Deus, da cidade amada. Não é só isso. O que Deus quer é que na cidade maravilhosa esse povo tenha uma vida excelente, uma vida como Jesus Cristo tem hoje, uma vida glorificada, uma vida de bênçãos, uma vida de autoridade e poder, uma vida de domínio. É isso que Deus quer para nós. Lá em Jeremias capítulo 31, versos 33 e 34, Deus aponta para esse futuro, mas muito além da restauração imediata que ele estava dando ali para Israel, para ele voltar para Jerusalém, redificar o templo, os muros, redificar as vinhas, ele queria mostrar muito mais, ele queria apontar para Jesus. Deus começa a mostrar a Jeremias que no Cristo o povo de Deus, o verdadeiro povo de Deus, que é aquele que obedece a ele, aquele que foi liberto do pecado para viver uma vida de abundância. No Cristo você tem abundância, no Cristo você tem vitória, no Cristo você tem justiça e santidade, no Cristo você tem alegria, é isso que Deus queria mostrar. Então, Jeremias capítulo 31, se você puder, coloque lá, versos 33 e 34, diz assim, esse texto, mas este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo e não ensinarão mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, pois lhes perdoarei a sua iniquidade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Que maravilha! Deus está apontando para uma restauração muito superior do que a restauração do povo de Israel daquela época, de voltar para a sua terra, de voltar para o seu templo, de voltar para Jerusalém, de contemplar os muros reconstruídos, a vinha que novamente está dando o fruto da vida, ele está apontando para uma restauração que hoje eu e você podemos usufruir, a restauração do Cristo. Nós estamos em Jesus. Deus nos liberta de todo tipo de mal, de toda escravidão, de todo medo, de toda incredulidade, de toda pobreza e miséria, de toda rejeição, de toda vergonha, de todo pecado, de toda morte, em todas as suas manifestações, de toda condenação da lei, de todo cativeiro espiritual, de toda prisão espiritual, de toda amarra espiritual. Deus nos liberta de toda angústia, de toda depressão, de toda tristeza, choro e pranto. Deus nos liberta de toda consciência de pecado, de toda vislumbre de lago de fogo e de inferno. Nos livra dessa visão. Deus nos liberta de todo mal, de toda maldição para que nós possamos viver abundantemente em Cristo, para que nós possamos viver a justiça de Jesus, para que nós possamos viver a santidade de Jesus, para que nós possamos viver a obediência de Cristo, para que nós possamos nos apropriarmos das promessas, das maravilhas, da autoridade. A autoridade de Jesus é a autoridade do cristão. Jesus disse, eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sob todo o poder do diabo e nada vos fará dano algum. A Bíblia diz que você tem autoridade sobre o diabo quando você entra na terra prometida que é Cristo, quando você está em Jesus, quando Deus te liberta de todos os seus inimigos, quando Deus te liberta de todo tipo de opressão, do todo o poder do pecado, é para que você viva a justiça de Jesus, para que você esteja completamente inserido no Cristo. E no Cristo não há trevas, e no Cristo não há inimigo, e no Cristo não há derrota, e no Cristo não há pecado, e no Cristo não há maldição. A Bíblia diz que Jesus é a videira verdadeira e que nós somos os seus galhos. A mesma vida que passa na videira, a mesma vida que está na raiz da videira, no caule da videira, no tronco da videira, é a vida que passa pelos galhos que somos nós. e a vida nos galhos, ou seja, a vida de Cristo em nós, faz com que nós possamos florescer, dar flores e depois dar fruto, muito fruto. A Bíblia diz que a 100 por 1 de cada semente você vai dar 100, você vai viver uma vida abundante, esse é o propósito. Por isso, Deus quer mudar a nossa mentalidade, por isso, Deus quer tirar toda a mentalidade do Egito, toda a mentalidade do faraó, toda a mentalidade da Babilônia, da nossa vida, toda a mentalidade de pecado, toda a consciência de pecado. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purificou da consciência de pecado. Para quê? Qual o propósito? O propósito que a nossa consciência seja uma consciência de justiça, uma consciência de verdade, uma consciência de paz, uma consciência de abundância, uma consciência de poder, de amor e de mente de Cristo. A Bíblia diz que Deus não me deu espírito de medo. Está lá em 2 Timóteo 1,7. Mas que Deus me deu o Espírito Santo, o Espírito de poder, o Espírito de amor e o Espírito de uma mente sadia. A Bíblia diz que eu tenho a mente de Cristo, a mente de Jesus, os pensamentos, os sentimentos e os desejos do meu Salvador estão em mim. Eu sou uma nova criação. Eu não sou mais uma criação antiga. A Bíblia fala lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, se alguém está em Cristo, como é que você está em Cristo? Confessando ele como teu Senhor e crendo no seu coração que Deus ressuscitou ele dentre os mortos. A Bíblia diz que você é salvo, você está em Cristo, você está inserido na videira verdadeira e na videira verdadeira não há nada de trevas, somente luz, luz abundante. Então, se você está em Cristo pela fé, quando você está em Cristo é quando você crê nele, recebe ele como Senhor. Você está em Cristo e ninguém pode te arrancar mais das mãos de Jesus. Lá em João capítulo 10, verso 27, 28 e 29, Jesus mostra essa realidade. O meu Pai é maior do que todos e ninguém pode arrancar vocês da mão do meu Pai. Quando nós estamos em Jesus, ninguém pode nos arrancar, ninguém pode nos prejudicar. Lá em Isaías, capítulo 54, 17, se não me engano, a Bíblia diz que nenhuma arma forjada contra mim prosperará. E toda língua que se levantar contra mim em juízo, eu mesmo a condenarei. Esta é a minha herança, servo do Senhor e a minha justificação que do Senhor procede. Coisa maravilhosa. Lá em Romanos, capítulo 8, a Bíblia vai dizer que ninguém pode intentar acusação contra mim que sou escolhido de Deus, porque é Deus quem me justifica, é Deus quem me torna justo, é Deus que me declara justo, é Deus que me faz justo pela fé em Jesus Cristo, que coisa maravilhosa, é Ele quem me faz justo. E aí Ele continua lá em Romanos 8, quem é que pode me condenar? Ninguém me condenará, porque Jesus Cristo é quem me resgatou, Jesus Cristo é quem me justificou, Jesus Cristo é quem me tirou do mal, quem morreu no meu lugar, Ele morreu no meu lugar, Jesus Cristo é quem morreu no meu lugar, quem pagou a minha conta, quem me arrancou das trevas, quem me arrancou do pecado, quem quitou a minha dívida, é Jesus Cristo quem me resgatou, é Jesus Cristo quem morreu por mim, e aí Ele vai falar ou antes, quer dizer, o mais importante do que morreu no meu lugar, é que Ele ressuscitou no meu lugar, e como Ele ressuscitou, eu também ressuscitei, e como Ele ganhou uma nova vida, eu também ganhei essa nova vida, a mesma vida de Deus, e como Ele foi colocado à direita de Deus, no mais alto lugar de poder do universo, à direita do Todo-Poderoso, muito acima de todo principado e autoridade e poder e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no século vindouro, eu também fui colocado nesse lugar, junto com Cristo, porque eu e você somos o corpo dEle, aonde Jesus está, o corpo dEle está em Espírito, porque nós somos um Espírito que foi ressuscitado pelo poder do Espírito Santo e tem uma alma e habita no corpo físico, nós estamos em Cristo, o nosso Espírito está em Jesus, o nosso Espírito tem a vitória, e como eu sou um Espírito que já habita, que tem uma alma e habita no corpo, todo o meu ser vai ser como o meu Espírito, a minha alma vai ser renovada como o meu Espírito foi, o meu corpo vai ser abençoado, vai trabalhar para a justiça como o meu Espírito foi, como o meu Espírito foi mudado, a minha alma e o meu corpo também foram mudados, que maravilha, glória a Deus, é isso que Deus quer para o seu povo, é isso que Deus quer para mim e para você, a Bíblia diz que quando você creu em Jesus, está lá em Efésios, capítulo 4, verso 24, que você foi criado de novo, você foi criado, nascido, em verdadeira justiça e santidade, qual justiça, que justiça é essa que é a justiça verdadeira, que santidade é essa que é a santidade verdadeira, a justiça de Deus, a santidade de Deus, Jesus não chama mais você de pecador, Jesus chama você de justo e santo, você é justo e santo, porque você tem a mesma justiça de Deus, Ele te justificou, agora você tem que viver essa vida justificada, essa vida que foi tirada do cativeiro, tirada do cativeiro do pecado, tem um versículo que diz assim, lá em Colossenses, capítulo 1, verso 13, Deus diz assim, eu tirei vocês, eu vos libertei do poder das trevas, outra tradução diz assim, do império das trevas, outra tradução diz assim, do reino de Satanás, quer dizer, eu e você fomos libertos do reino de Satanás, e Deus nos transportou, veja bem, o propósito maior não é a libertação, a libertação é necessária, mas o propósito maior é que eu e você sejamos transportados, mudados de reino, tirados do reino das trevas e colocados no reino da luz, a Bíblia diz que nós fomos transportados para o reino do seu filho amado, que maravilha, eu e você não estamos mais no reino da morte, eu e você não estamos mais no reino das trevas, eu e você não estamos mais debaixo do domínio de Satanás, da influência dele, do pecado, não, nós estamos no reino do filho amado de Deus, Jesus Cristo, meu Senhor, o meu irmão primogênico, ele foi o primeiro dentre muitos irmãos, nós somos da mesma raça de Jesus, assim como ele tem um espírito justificado, santificado, glorioso, nós também temos, assim como ele foi justificado em espírito, nós também fomos, assim como ele foi santificado, nós também, assim como ele está no trono, nós também, e nós estamos para viver uma vida abundante, para proclamar Jesus para as nações, para restaurar esse mundo perdido, para que nós possamos viver a glória dos filhos de Deus, é isso meus irmãos, esse é o propósito, que você esteja sendo abençoado com essa palavra de Deus hoje, que você esteja vendo que você já saiu do reino das trevas, que Deus já te tirou, para que você viva essa vida abundante, professe a palavra de Deus, fale a palavra, a Bíblia diz que Jesus Cristo é o apóstolo e sumo sacerdote da sua confissão, ou seja, daquilo que você confessa, confesse a palavra de Deus, fale que você é mais do que vencedor por Jesus Cristo que te amou, fale que você pode todas as coisas em Jesus que te fortalece, fale que Deus já te dá a vitória, te deu a vitória e te dá ela e te dará sempre por meio de Jesus Cristo Senhor da tua vida, porque é isso que você é, você não é o que os outros falam sobre você, você não é o que você pensa sobre você, você não é o que o diabo quer que você seja, mas você é o que Deus diz, santo, justo, cheio da graça de Deus, cheio da verdade, cheio de autoridade, cheio do poder do trono, cheio do Cristo, a Bíblia diz que Jesus habita em você e que você habita em Jesus, glória a Deus por isso, que você esteja agora recebendo essa palavra e tomando posse dela, o reino de Deus é um lugar de posse, de propriedade, de apropriação, a Bíblia diz que nós nos apropriamos da abundância de graça que ele nos dá e do dom da justiça que ele nos dá, para que? a Bíblia diz lá em Romanos 5,17 para que nós possamos reinar em vida por meio de Jesus Cristo, que maravilha, eu e você estamos aqui para reinar em vida por nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus, Deus abençoe você.